O que é o jogo contra o Grêmio? E estando aptos, todos aptos e disponíveis para jogar. Agora começam a aumentar as opções, é bom, acho que é bom, porque cria uma competência, uma competição interna, desculpa, é importante. Todos eles trabalhando bem para poderem jogar, já que as opções são boas, muito boas, mas nós não tivemos isso. Isso é uma outra situação, esses meses todos, infelizmente, não tivemos o grupo todo pronto. Vamos ver, vamos aguardar, ver como é que o pessoal que viajou regressa, fazer análise junto com a fisiologia, preparação física. Mas a tendência agora é manter uma equipe, agora sim é possível, visando só o Campeonato Brasileiro, já que a Libertadores será lá para frente, Copa do Brasil. Agora vamos ver, nós temos opções, vamos analisar o que vamos fazer. Paulo, até a gente não deu tempo de se perguntar sobre o Carlos Alberto lá em Santiago, em razão de tudo que aconteceu ao final da partida, a classificação. Quanto é importante o retorno desse jogador, quanto foi, ele deu assistência, fez o gol, mas não só pensando no jogo, no caso da última quarta-feira, mas é num contexto em si, você poder contar com o retorno do Carlos Alberto para o Campeonato Brasileiro também. Não, o Carlos sofreu bastante nesse período, esteve fora, trabalhou, tem que falar da maneira como ele trabalhou, se comportou, muito cuidadoso com a sua lesão. Parabenizar também aqueles que trataram, o departamento médico, a fisioterapeuta, os que trabalharam duro com ele e com aqueles que ficaram fora, o Carlos deu que está há mais tempo, mas foi importante para todos. Acho que, mais do que a classificação, além e mais do que a classificação, é um triunfo que serve para entender, talvez poucas pessoas se deram conta, nem nós mesmo, do feito que foi num grupo tão complicado quanto esse, você viu que foi até os últimos minutos do jogo e nada estava, havia uma oscilação muito grande. Era um grupo forte, em termos de análise antes de começar, e que se confirmou na prática. E a gente fica satisfeito de estar envolvido nos dois classificados, porque enfrentamos equipes com tradição, a própria recuperação do São Lourenço diz isso, uma equipe com muita tradição, equipe argentina forte, com título, com história forte, a católica também, o Flamengo também. Então, para nós foi um grande feito. Dentro daquilo que nós queríamos, acho que estamos a atingir aquilo que gostaríamos de atingir, que era até classificar. Boa tarde. Autório, no ano passado, você falou que esse ano a ideia era melhorar o ataque e manter a força da defesa. Nos últimos jogos, a defesa acabou sofrendo muitos gols. Você acredita que agora, com um pouco mais de tempo, uma pequena folga no calendário, essa semana cheia, sem libertadores, agora dá para encontrar finalmente esse equilíbrio? Não, é equilíbrio. Claro que a gente pensa sempre em ser equilibrado em tudo que faz na vida. O futebol não é diferente. Eu não acredito que o tempo que a gente vai ter de treino vai alterar muito, porque vamos fazer a mesma coisa. Nós temos a atenção, os níveis de atenção mais altos na hora de defender. A equipe tem opções hoje ofensivas diferentes e importantes e a gente tem que saber aproveitar. Mas esse equilíbrio, em algum momento, ele virá. Espero que seja o mais rápido possível. Paulo e Jonathan perguntam para os dois, por favor. Agora, depois de uma sequência longa fora, três jogos seguidos, mais o jogo no Couto Pereira na segunda final, são três seguidos em casa. Dois pelo Brasileiro, o Grêmio e o Flamengo e o jogo Santa Cruz pela Copa do Brasil. Depois daqueles resultados ruins em casa, depois dessa classificação histórica, você acha que é o momento também de voltar a conseguir esses resultados junto com o torcedor? Não tem nada a ver com a torcida, não tem nada a ver conosco. A torcida vem com a equipe. A gente fazendo o nosso papel, a torcida vai estar sempre apoiando. Não é a torcida do Atlético, é a torcida de todos os clubes. Aqui, infelizmente, no Brasil, não se torce para os clubes, se torce para ganhar. Você vê a maneira distinta com as equipes. Nós estávamos a ganhar o jogo no final, até terminar o jogo, a torcida da Católica estava apoiando. Aqui, você acha que tem que ganhar, não existe oponente. Isso é cultural, não tem o que fazer com relação a isso aí. A equipe é que traz a torcida. Tem que saber... As pessoas trabalham no futebol. Eu acho que essa talvez seja a grande lição que a gente vai tirar desse período. É importante tentar ser minimamente equilibrado. Hoje, isso é fundamental, porque as opiniões mudam, como mudou a classificação desse grupo, a cada minuto, a cada segundo. Porque não há convicções naquilo que você acredita. Você acredita nas circunstâncias. É aquilo, naquele momento, é o que você acredita. Deixou de ser, passa a acreditar em outra coisa. E se você não estiver minimamente equilibrado e convicto, você não vai fazer nada. Você vai viver dentro dessa maré aí. Para onde te levam, você vai. É isso que eu cobro os jogadores. Apenas eles sabem bem disso, diariamente falo isso, muito mais do que provavelmente futebol. Porque a gente esquece que futebol tem muito a ver com a vida. A gente quer... Eu falhei isso depois do jogo, eu vou falar todo dia, e é o que eu falo com eles sempre. Nós temos que saber encarar as realidades. A gente vive entre os extremos. Dentro disso, eu acho que é importante. Vocês lembram que ano passado, ao final do ano, eu falei que dificilmente a equipe iria repetir a performance caseira. Eu falei isso. Eles esqueceram, eu falei. Se falava muito do estádio, da grama. Nós perdemos jogos em casa e estamos jogando fora. Esse tipo de análise, ela tem que ser feita. Pelo menos nós não podemos deixar de fazê-la. Eu quero uma análise mais profunda. Então, tem a ver com a equipe, o rendimento. Você ganha jogos porque você rende bem. E deixa de ganhar porque não rende. É simples como isso. A gente quer... Nós, internamente e fora, com mídia e torcida, a gente quer achar pelo em ovo. Porque você tem que criar justificativa para as coisas. Você tem que achar uma justificativa. E a justificativa é tão simples como isso. Jogou bem, ganhou. Não jogou bem, paga o preço. Pode não perder, mas empatar, mas também perde. E é isso aí. É simples como isso. Como você entra nas situações, você sai dela. Nós temos que trabalhar para sair o mais cedo possível. Mas o mais importante é a obtenção dos objetivos. Se você para e analisa e vai ver que vai ler coisas aí do Flamengo, ah, porque priorizou o estadual. Tem que rir, não é? Entendeu? Tem que rir. Porque aqui foi o contrário. Entende? E se classifica, o planejamento nosso está certo, o Flamengo está errado. Nada disso. Ganha e se perde. Entendeu? E é isso aí. Eu respondi a tua pergunta? Respondeu sobre jogos em casa, que estão na grana. Não, mas você tinha falado outra coisa. Desculpa aí. Eu falei nesse sentido, de que agora o time se recupera. Não, é. Agora tem um caso, mas nos últimos jogos. Não, a análise que eu faço é a seguinte. Nós fizemos um grande jogo contra a Católica em casa. Por três minutos nós deixamos de ganhar o jogo. Fomos a jogar com o São Lourenço, ganhamos o São Lourenço. Fizemos um jogo com o Flamengo muito bom no Maracanã. Segundo tempo todo nós controlamos. Fizemos um ótimo jogo com o Flamengo aqui, um jogo competitivo, ganhamos. Estamos fazendo um bom jogo. Sofremos um gol e aí fomos mal no jogo como um todo do São Lourenço. E por aquele jogo se põe em causa várias situações. E a equipe foi de novo e fez um bom jogo. Acho que mais do que ganhar o jogo, a equipe fez um bom jogo. Inclusive na hora que sofreu os gols, estava melhor no jogo. O primeiro tempo foi um primeiro tempo bem realizado. Então, vai entrar dentro de uma situação normal com naturalidade. Vamos ter adversários difíceis demais. Grêmio agora, depois Flamengo, tem Copa do Brasil, Santa Cruz. E não dá para parar e pensar que as coisas são fáceis. Por isso, esse período sirva de lição para nós. Eu acho que a nossa equipe, para ter a confiança do torcedor novamente, nós temos que jogar da maneira que jogamos esse último jogo. Independente de nós estarmos atrás. Nós não desistimos em nenhum momento, em nenhuma bola. Continuamos sempre a acreditar e buscar sempre o objetivo, que era essa classificação. E agora eu acho que o torcedor vai voltar aos poucos, vai voltar a confiar no time, como o Paulo disse. O futebol muda muito rápido. A gente vinha de uma sequência muito boa. Mas o que o torcedor e a mídia analisam é só os resultados. Não analisam se o time foi muito bem ou se foi muito mal. E o torcedor vai no embalo daquilo que ele está lendo, daquilo que ele está vendo na televisão. Mas a nossa equipe ainda não teve oportunidade de jogar com todos os jogadores à disposição. E aos poucos está voltando todo mundo. Eu acho que este ano ainda nós não tivemos uma sequência de dois ou três jogos com a mesma escalação. E isso prejudica bastante. Acredito que essa semana, com os atletas que vão estar à disposição, muitos voltando de lesão, o Paulo vai ter todo mundo para estar trabalhando. E a gente poder ter uma sequência boa de treinos e estar introduzendo cada vez mais com os atletas que estão chegando. Com isso, o time fica mais encorpado. Os jogos vão ser cada vez mais favoráveis para a gente, porque eu tenho plena convicção que o Atlético, com todas as peças, 100%, nós temos uma equipe muito forte. Paulo, eu queria saber de você, ainda em cima dessa história de você começar a campanha em casa agora, no primeiro jogo, como no Brasileiro em casa. Eu queria saber de você, o que você acha que mudou do ano passado para esse ano, porque no passado era esse time que teve a campanha que você falou histórica dentro de casa, ano passado, e esse ano conseguiu a classificação para a Libertadores vencendo duas partidas fora de casa. Então, foi um desempenho. Você falou que quando a equipe rende, o time ganha. Mas o que você acha que tem que ser feito para, se não fazer a campanha que fez no ano passado, fazer uma campanha muito parecida com o que foi no passado dentro de casa? Eu tenho muito cuidado nisso, porque é o seguinte, o futebol todo dia te mostra o contrário. É exatamente dentro, vou falar da nossa realidade. Você acha que as coisas vão se repetir? Quando as circunstâncias são diferentes, os momentos são distintos e as pessoas também. Eu falo em grupos. Então, eu sabia que era ser muito difícil você manter uma regularidade. Não, estamos apenas começando brasileiro, talvez a gente consiga. Eu acho difícil. O nosso objetivo era mostrar. Então, você vai e crava uma coisa. Daqui a pouco você tem que estar se desmentindo. Porque eu cravei naquilo, só se falava da grama. E eu cansei de falar aqui com você, o que faz ganhar o jogo é o rendimento. O rendimento dentro de casa está muito alto, fora não estava. Esse ano nós estamos no inverso, estamos com um rendimento melhor fora de casa do que nos jogos que fizemos em casa. E aí, o que é isso? A única coisa que eu peço é coerência nisso. Para nós, peço para nós, não é para ninguém, não. Para nós próprios, nós entendemos isso. O mais importante para nós é sentir que o meio interno sabe da força que o Atlético Paranaense tem e que pode ter muito mais ainda. É o reconhecimento quando o treinador do Penharol falou o que falou, do Penharol, que nós fizemos amistoso, se vocês lembram, não sei, eu lembro. O treinador agora da Católica sabe que a equipe é uma equipe que tem potencial. E isso é inegável. Agora, se vai render num jogo, num período de jogos, melhor ou pior, isso é naturalíssimo dentro do futebol. Agora, desde que se saiba e se tenha conhecimento de analisar aquilo que foi ou é e será responsável por uma má performance ou uma boa performance. Em jogo, isoladamente, e na sequência de jogos. Fazer uma pergunta ali para cada um. Paulo, dentro disso de você estar ganhando opções, com o Ederson chegando, mais uma opção para o ataque, você poderia falar sobre esse jogador que já foi artilheiro do Campeonato Brasileiro aqui pelo Atlético. E, Jonathan, no ano passado, o Paulo falou muito sobre o objetivo do Atlético no Campeonato Brasileiro passado, que era terminar entre os quatro e cinco colocados, terminou em oitava, entrou na Libertadores. Queria que você falasse um pouquinho sobre o objetivo do time nesse Campeonato Brasileiro, que eu tenho certeza que o Paulo conseguiu. Oitavo não, senão não dava a Libertadores. Nossa, estou bem na cabeça hoje. Desculpe, a viagem... Você quer botar para baixo, mas tudo bem. Não, 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 para cima. Terminou em sexto, não é? Sexto porque só deram seis vagas. Isso, isso. Se fosse oitavo, hoje nós estávamos vendo a televisão. Não, não, desculpa, desculpa. O time terminou em sexto. Queria que você falasse, com certeza, o Paulo já passou o objetivo para esse ano. Até o Paulo foi um dos que mais criticou essa questão de ter sido aberta essas outras vagas para a Libertadores, que o objetivo do Atlético era sempre ficar lá em cima. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Na minha opinião, o que se foi feito ano passado pelo clube tem que ser bem lembrado com felicidade, sim, porque a final nos colocou na Libertadores esse ano. E o Paulo já falou para a gente várias vezes esse ano que o nosso objetivo é a temporada inteira. Não é só a Libertadores, não é só a Copa do Brasil, não é o brasileiro. Então, todos os campeonatos que nós viermos a disputar, nós vamos entrar com o pensamento de chegar à final e, se possível, levantar o título. A gente sabe que todo mundo quer. Esse tem esse objetivo. E eu tenho certeza que o Atlético formou um elenco esse ano para buscar chegar à final da Libertadores, chegar o mais longe possível também no Campeonato Brasileiro, buscando uma vaga que esse é o nosso primeiro objetivo para o ano que vem, que é estar na Libertadores do ano que vem também. Com isso, o clube ganha cada vez mais recursos para estar investindo, procura cada vez mais jogadores de qualidade. E na Copa do Brasil é a mesma coisa. Nós temos o pensamento de chegar à final dessa competição. sem dúvida, o pensamento nosso este ano é fazer um campeonato brasileiro melhor do que aquele que se foi feito ano passado, principalmente pelos investimentos que foram feitos este ano. O que foi o Edson foi? O Edson foi esperar e ver o que... Até agora não está nada confirmado. Você sabe que eu sempre falo. A partir do momento de confirmar, eu poderei falar. E aí eu me referi... Irei me referir a ele em relação à entrada dele no grupo. Jonathan, você falou agora há pouco com relação à sequência, o entrosamento de se poder repetir jogadores, escalação. Quanto isso é importante? Principalmente em uma competição como o Campeonato Brasileiro, que é longa, são jogos atrás de jogos, são 38 rodadas, e a necessidade de sempre estar pontuando para ficar lá em cima. É enorme poder estar sempre repetindo uma escalação. Isso dá confiança para o jogador que está jogando do lado. No meu caso, eu vou estar mais entrosado com aqueles que estão mais próximos de mim. A torcida vai criando já na cabeça deles aqueles que são o time titular, porque vamos dizer que nós não pensamos assim, porque nós somos um grupo, mas o torcedor, a imprensa, eles sempre colocam isso. E essa sequência de jogo, esse ritmo de jogo para uma equipe que está jogando cinco, seis jogos consecutivos, ela é importante porque ela se torna mais encorpada e os jogadores ficam melhor condicionados. É lógico que existem cartões, existem lesões, e muitos dos cartões eu acho que é até culpa mesmo de alguns jogadores, porque às vezes acontece de tomar cartões bobos, e isso acaba prejudicando a equipe. Já aconteceu comigo várias vezes no passado, eu venho me policiando bastante de um tempo para cá para evitar tomar cartões, mas a gente sabe que às vezes é inevitável, porque aquele jogador que está entrando, ele entra com uma pressão grande para estar suprindo a ausência daquele, não estar no ritmo daquele que estava jogando, e isso com certeza vai estar afetando a equipe no todo. Paulo, só uma dúvida, o Thiago Heleno volta mesmo, em relação ao David e o G2, eles ficam à disposição para esse jogo? Não creio, em relação ao G2 e ao David, não posso te assegurar aqui, mas não creio, o Thiago volta. Paulo, você ainda tem um tempo, mas você poderá fazer três trocas para o bloco das oitavas e mais quartas, e caso chegue, mais três trocas para o bloco semifinal e final da Libertadores. Queria saber se você já tem uma ideia do que pode acontecer com essas trocas, com certeza, talvez o Guilherme e o Eduardo Henrique vão entrar, e se o Ederson for contratado mesmo. Eu espero que a gente possa sempre trocando, senão a gente está passando as fases. Não, o Guilherme e o Eduardo, claro que sim, já estão no grupo. Quem não está no grupo, eu não posso ainda falar. Mas, concretamente, do Ederson, você perguntou, a Nádia já tinha me perguntado, deixa eu acertar tudo para não fugir daquilo que normalmente eu tenho feito. Paulo, eu sei que esse não é um problema seu, não é algo que você deve se preocupar, eu acho mesmo, mas tem muitos leitores que vão atrás da gente, que procuram a gente, porque eles estão tão interessados no Cartola, lá no joguinho deles, para saber quem vai jogar, quem não vai jogar. É isso que eles interessam. É óbvio que você, enfim, você quer o melhor time, que tem o melhor desempenho. Mas tem como adiantar, por exemplo, do time que começou contra a Católica, esse com certeza não vai jogar, não escala esse jogador. Enfim, tem algum jogador, você sabe com certeza, do time que começou não vai estar jogando. Marco, que começou, que é o último jogo. Não posso te assegurar, que ainda não sentei com os caras ainda, da fisiologia e da parte física, da preparação física. Não sei como eles estão, e nós temos dois treinos ainda, mas a ideia é manter a base disso, mas tendo jogadores que podem entrar, sim. Paulo, hoje a gente até estava falando, a gente estava falando ainda em ganhar várias opções, e eu estava tentando montar, na minha cabeça, o time do Atlético. Falei, tá, mas eu quero colocar o Guilherme, agora eu tiro quem? Mas o Carlos Alberto vai começar jogando, eu tiro um atacante, jogo com dois meias, mas tem o Lúcio também que pode jogar. Vai passando isso na tua cabeça, ou você já tem uma ideia bem concreta do que você quer, com a vinda desses jogadores, especialmente do Guilherme, que foi muito bem contra o Bahia, ele começaria jogando essa partida agora contra o Grêmio, como é que você está nessa questão? O Guilherme veio para jogar, isso é claro, é um jogador que normalmente, estando bem, tem sempre condição de jogar, porque é um grande jogador, assim como é o Carlos. Isso aí é bom, isso aí é o nosso exercício diário, de ver como é que ainda vai ser a equipe, e certamente em alguns momentos vai ter que ser um pouco diferente em relação àquilo que a gente jogava, mas dentro de uma estrutura que não mude tudo. Mas é aquilo, o nosso objetivo é ter uma competição interna forte, que é isso que faz com que a gente possa manter um nível alto e manter um nível de competitividade. Como o Jonathan falou aqui, as coisas acontecem, espero que não, porque tivemos um período difícil, um período difícil em função do planejamento, nós tivemos que começar a época muito cedo, com 13 dias todos os sábios estavam a jogar, eles teve que acelerar o processo, e isso paga-se um preço, só no Playstation é que não dá, ninguém se lesiona e tal, mas no dia a dia nós temos os problemas, e temos que entender isso. O objetivo é ter um grupo forte, equilibrado, homogêneo, em termos técnicos e competitivos, é isso que nós estamos tentando fazer, e os jogadores sabem disso agora. Necessariamente, você vai ter que ir colocando eles para jogar, todos, porque a sequência é muito violenta do calendário brasileiro, então não tem como, todos têm que estar muito bem, e, acima de tudo, todos têm que se sentir úteis e participativos ali no processo dessa temporada. Jonathan, em outro momento dessa temporada, eu lembro que o Paulo até falou que você provavelmente vai ser treinador, pelo seu jeito de se expressar, pela sua liderança, enfim, como você se considera hoje dentro do grupo, que tem tantos jogadores experientes, com libertadores, Champions League e outras coisas aí na carreira, você se considera também um líder? Como que você vê esse teu jeito dentro e também fora de campo, aqui no caso, na entrevista, enfim, no clube? Eu me considero um jogador como esses outros mais experientes, eu acho que muitos jogadores me respeitam, eu digo dos mais novos e também daqueles mais velhos, pela minha carreira, pelos clubes que eu passei, e também por dizer coisas coerentes daquilo do dia a dia onde nós trabalhamos e a gente está sempre conversando sobre posicionamento e sobre aquilo que pode vir acontecer nos jogos. Eu fico feliz com a maneira com que eu venho sendo tratado aqui dentro, como eu vim de fora, não estava no clube ano passado e eu cheguei esse ano, fui muito bem recebido por todos e brinco com todo mundo, mas na hora que a gente tem que falar sério, a gente fala sério, os meninos e tantos mais experientes, eles escutam. E eu também estou aqui para escutar, eu não sou o dono da verdade, estou sempre aberto a conversar. não me acho um líder, como você disse, eu acho que eu sou um jogador importante, que tem uma carreira inferior a de muitos aqui dentro e um pouco melhor do que alguns, porque ainda são novos e com certeza esses novos vão ter uma carreira muito mais vitoriosa do que a minha e passar por clubes muito melhores que eu já passei. Eu acho que o futebol é difícil falar aquele que não vai conseguir chegar em algum lugar, porque só depende de si próprio. E o mais importante de tudo é a união que o nosso grupo tem. Eu volto a repetir, nessa semana difícil que tivemos, se especulou muita coisa, disse que o grupo estava rachado, disse que os jogadores não estavam entendendo mais a filosofia do treinador e queria que talvez ele fosse embora. E isso em nenhum momento aconteceu, quero deixar isso bem claro, os jogadores sempre unidos, mesmo depois dessa derrota lá diante do Bahia, que foi uma derrota muito vergonhosa para nós jogadores. Em nenhum momento a gente apontou ninguém, em nenhum momento a gente virou a cara para um ou para outro, a gente se fortaleceu cada vez mais. E coisas externas com certeza não vão afetar esse grupo, porque a gente está forte, esse jogo mostrou isso. e eu acho que nós passando desse jogo como nós passamos, a tendência é nos fortalecermos cada vez mais para as próximas competições que vamos disputar e consequentemente também para a Libertadores.